E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje galera, o negócio é o seguinte Eu vou pegar a MT-09, que era minha, isso mesmo, eu vou pegar ela pra dar uma volta, eu não vou pegá-la de volta Infelizmente, eu não tô comprando essa moto de novo, mas aconteceu uma coisa muito louca que vocês vão ver aqui agora Eu tô aqui em casa hoje, tá um dia assim bem tranquilo, o Dentinho foi arrumar não sei o que no carro dele A Bruna tá com a família dela, a Karen e o Du tá ali comigo, e o Marco também E chegou uma pessoa aqui em casa, vocês vão ver do que eu tô falando Vamos fazer o seguinte, vamos ver se é lá embaixo, pra vocês verem o que eu quero falar Oxi, brotou o bebê? Parceiro Acabei de falar que você tinha saído Tava na correria irmão Tô suando, velho Tô suando, não é pouco não Tava mexendo no carro? Ah, mexendo no carro, vixi, tava sarando, tinha umas partes que eu tinha acontecido Vixi, nossa Dentinho chegou aqui agora, vamos descer ali, vocês vão ver a MT-09, tá aqui em casa, tá aqui em casa E aí Fabiano? E aí mano? Então você comprou a MT-09? O ex-on não gostou né, aí eu assumi o BO agora Ah, eu tive que fazer uma metinha no canal a cada um milhão de inscritos de troca de moto Por isso que eu vendi, senão eu não tinha vendido não Rapaz, eu não sei como você tem coragem de vender essa moto, mano, é muito top Posso dar um rolê nela, Fabiano, pra matar a saudade? Você vai cuidar dela? Já pode Você não vai empinar com ela? Jamais, ela nem empina, né? Dá um rolê pra matar a saudade dela? Pode, pode, tranquilo Vou de boa BMT sossegado, não corre? Não, fraquinha Vai lá Olha quem tá aqui em casa, rapaziada Mano, linda como sempre A MT-09, que era a minha, tá aqui em casa Aqui tá a minha moto agora, tô bem A Z1000, a XJ Mas a MT-09 veio pra matar a saudade Pra quem acompanha bastante o canal, sabe que essa moto fez muita história Que deu um balacobaca do caramba essa MT-09 aqui no canal E eu gosto muito dessa moto, tá ligado? Vai ser um prazer matar a saudade nela Olha o motorzão do negócio Os sliders que eu coloquei Aqui, ó, a bengalona dela dourada Aqui no amortecedor dourado E o novo dono, antes do Fabiano pegar Pegou e tirou o adesivo do escape Que tinha um adesivo aqui, não sei se vocês lembram E também colocou o eliminador de rabeta Agora, se ficou mais bonita com o eliminador de rabeta Ou sem, eu não sei, tá ligado? Fica bonita, mas eu não sei Às vezes suja as costas Aqui a chave dela é do lado aqui ainda Oh, meu Deus do céu Das Emil, a chave pulou pra cá A chave é no tanque, das Emil E, vamos dar uma partidinha A partidinha dela é aqui, ó O ronco dessa moto é maravilhoso, mano É maravilhoso Sério, vamos dar uma volta agora, por favor Agora, tem que ser agora Meu Deus Talvez é mais autônomo aqui que a Z1000, né? É diferente nessa parte E essa aqui tá remapeada, né? Dá 2,99, vai vendo Olha, tá muito forte, velho Muito forte essa moto Vamos sair quede aqui Quero dar um rolê Matar a saudade com força Pedalzinho mais baixo que a Z1000 Chegou o momento, né? De testar de verdade Tá no modo instant, né? Que é o modo Segundo mais de boa, né? O modo mais de boa é o modo B Continua a máquina, viado Olha o ronco dessa moto Mano, o ronco dela não muda nunca, né? Mano, é muito top O ronco da MT-09 Ele tá um ronco assim Mais tranquilo do que da Z1000 Porque a Z1000, vocês estão ligados Tá só o cano Aqui dá um segundo Ó, ó Moleque do céu O bagulho é pesadão mesmo, hein tio Ixi Matando a saudade Agora vou colocar no modo A Coloquei no modo A Agora o negócio virou Agora o negócio virou saci Ó o grau Olha o dia subiu no grau Cê é louco Moleque do céu Tem um tesou na chave Tem modo A Modo B Modo Stand Modo B é mais de boa Modo Stand é Stand E o modo A é o cão Chupa no manga Sai da frente O bagulho tá louco O bagulho anda muito, tio Cê é louco Vamos dar esticadinha aqui Vamos dar esticadinha aqui Porque o bagulho tá remapeado O bagulho pega 299 Então vai Segura Ó Uhul Anda muito, tio Essa é a moto Meu Deus Aqui faz a Zemil chorar, tá? Eu pago um pau pra Zemil Tá muito forte Mas essa moto faz a Zemil chorar Mas eu acho que a Zemil ainda tá levando ela Mas a Zemil é muito forte, velho O maluquinho deu entrando ali Sem nem olhar pro lado Com aquele jeito, né? Vamos lá, cuidado, rapaziada Muito violenta, né, mano? E detalhe, tipo assim, ela é leve Ela é confortável, essa moto É diferente da Zemil Que a Zemil A Zemil é mais pesadona Tá ligado? E essa aqui não Ela é mais, tipo Ela é mais confortável no bagulho Ela é mais de boa Tá ligado? Bem mais de boa Ó E o roco? Ai, papai, para Para, papai Cê é louco? Matando a saudade mesmo, hein? Valeu, Paulinho O Superbike Mapeou essa moto Virou um saci MT-09 mais top do YouTube Já foi, né? Agora não é mais vir Tadinha Mas eu acho que o Fabiano Vai fazer bom proveito, tá ligado? Aqui só grau Ó É louco o bagulho Tio É traquinado Uhul Os boys veem o bagulho Passando um bololoxo Achei que choque, tá ligado? É, invejoso fica puto Moleque, mano É sério, velho Tô com as mãos tremendo aqui, velho Tipo, não achei que ia ser tão da hora, mano Matar a saudade da moto Porque já foi minha, mano Essa moto é muito louca, rapaziada Ó Olha o outro trem, meu Deus Não tá nem salcando E ronca bonito desse jeito, mano Cê é louco, cachorro Ó E o grau Vai Valeu, Fabiano Fabiano é top, mano Prestou a moto Me dar um rolo E matar a saudade Cê viu aí, né, Fabiano? Que aqui o bagulho é louco Cê tem que tomar cuidado Porque cê acelerou, meu filho Ela levanta Levanta mesmo Derruba ainda também Ó Viu? Ó, rapaziada A MT-09 não é moto Pra você dar bobeira Na puxadinha, não É uma moto zica essa aqui Vamos subir aqui, papai Ó, ó O negócio já sai Traquinando tanto que o short Chega Fica na Fica grudado no banco Ó, ó Aqui o negócio que eu falo É o seguinte Cê tem que ter consciência Pra andar com essa moto E você também tem que Saber tocar, mano Não é aquele, tipo Querer falar, não Mas é pra tocar essa moto Que cê tem que saber Meter o louco também Senão cê, mano Cê se dá mal, tá ligado? É muito forte, mano Muito forte, ó Já dispara, sabe? Já dispara E ela sobe, tipo Desgovernadamente Dependendo do jeito Que você puxar Ela sobe desgovernada Que dá ruim o negócio Agora, meu filho Vamos fazer o seguinte Vamos voltar embora Antes que dá merda Porque, sério Minha respiração já tá Ficando ofegante Tipo assim Eu já tô brisando aqui O bagulho tá top demais Ó Cê acelera, né? Vem, tio Cê é louco, mano Que moto é essa, velho? Que moto é essa? Ó Ó Caiu na Lutra Caiu na Lutra, ladrão Tutu E o Pipo que dá de escape Quando essa moto Que tinha o Kick Shifter Bocava muito mais Ó Vamos que vamos Naquele jeito 1, 2, 3 É uma esticadinha Opa Meu Deus Pra tocar aqui Tem que ser louco 100 por hora em primeira Vai vendo Anda ou não? Cê é louco O Fabiano vai arrumar A namorada Com essa moto Esse ano Ascuta o que eu tô falando Você aí Que conhece o Fabiano Melendri Ele vai arrumar A namorada Esse ano Aposta quantos Comigo, cuzão Que ele vai arrumar A namorada Esse ano Então cês vai ver Uuuh Mole Chega aí Emocionado Agora deixa eu parar Um pouco de acelerar Porque senão Vou passar dos limites Aqui, velho Sério Chegamos Graças a Deus Vivo Dá pra fazer um motovlog Aqui Na grama Aqui Uh Fazer um motovlog Aqui no bagulho Eita pega Vamos matar a calma Aqui, mano Meu Deus Bate um pé de manga Quer saber Vamos voltar ali Tomar Cuidado Aqui só Meu Deus Mano Bagulho Patita, velho Que a grama Tá muito alta Deixa eu encostar Deixa eu encostar Deixa eu encostar Com aquela aqui Que vai ficar Bonitinha De tudo Mano do céu Olha aqui pra mim Rapaziada Cheguei até suando Mano Me matei a saudade Da moto com estilo Sério O negócio é o cão Não tem como Ela empina muito Essa moto Eu mal peguei a moto Eu nem passei de terceira Você tem que aprender Com o pai aqui Rapaz O jeito que cuida Do bebezão Ai que saudade Mano Se eu não tivesse Meta de inscrito no canal Eu comprava essa moto de volta Talvez é o modo 9 mil Vai que volta Eu falei pra você Você devia ter comprado Aze mil Porque eu tô quase vendendo Aze mil Tá muito cara Não dá tanta diferença não Não dá sim Mas quem sabe Mais pra frente Show de bola Matei a saudade Da bicha Não dá muito O negócio é Que se acelera Ela vem mesmo Toma cuidado Essa moto Essa moto aí é muito monstra É a segunda moto Mas foda Mas vamos Vai de leve Vai de leve Porque a bicha é trator louco Eu nem passei de sempre por hora Ainda com ela É vai com calma Melhor com calma Pode deixar E bom Por hoje é isso Pegamos a MT-09 aqui Pra dar uma volta Eu vou pedir pra dar outros rolês Com ela Pro Fabiano Falar Fabiano Deixa eu dar outros rolês aí Que daí a gente grava outros vídeos Vamos ver se ele empresta Eu acho que o Fabiano empresta O Fabiano é gente boa E bom Lembrando aí também Pra quem não tem essa camiseta aqui Não esquece de passar no meu site Que tá aqui ó No primeiro link da descrição Vai lá Garante a sua camiseta Sua blusa Seu boné Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil E tá chegando super rápido Beleza? Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui E até a próxima